Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós iremos falar agora notícia urgente e bombástica. O Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, revogou a prisão do deputado Daniel Silveira, que estava preso há não sei nem quanto tempo por creme de opinion. É, meu amigo. Assim como Jefferson, como Roberto Jefferson, havia sido preso e revogado a sua prisão. Bom, saiu em vários veículos de comunicação falando a respeito da revogação da prisão do Daniel Silveira. E no vídeo de hoje nós iremos falar tudo a respeito da soltura dele e das proibições impostas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Você que gosta de conteúdo como esse, não esqueça de deixar o seu like, de inscrever-se no nosso canal e no final do vídeo dê a sua opinião, porque aqui a sua opinião é válida. Meu parceiro, Daniel Silveira, cerca de uma hora atrás, conseguiu a revogação da sua prisão feita pelo Alexandre de Moraes. Na decisão, Alexandre de Moraes define medidas cautelares contra o deputado Daniel Silveira. E uma dessas proibições feita pelo ministro, ele diz que Daniel Silveira ficará impossibilitado de usar as redes sociais e também de se aproximar de qualquer pessoa da investigação daquele inquérito das fake news. Bom, será mesmo uma revogação de prisão ou mais uma tentativa de, não sei, manipular, de... Porque fica um pouco estranho essa revogação de uma prisão na qual você fica impossibilitado de usar as suas próprias redes sociais e também de se aproximar, né, de qualquer pessoa sobre o inquérito, né. Fica aquela situação de, poxa, é uma total liberação, não é? É um total cerceamento da liberdade de expressão, porque na minha humilde opinião, né, eu acho que deveria revogar a prisão, sim. Agora, não impossibilitá-lo de usar as suas redes sociais, mas sim de ofender o pessoal ou a honra de qualquer ministro ou deputado e por aí vai. Mas essa é só a minha opinião. Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Obrigado por quem deixou o seu like e assistiu até o final. E fique com Deus e até o próximo vídeo.